A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 6 e versículo de número 1 que diz assim Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos cílios de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade cercando uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trompetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz e o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus estava garantindo, irmãos. A vitória, Josué. Porque a vitória não ia vir da palma rabadaraia, da mão de Josué. E Deus lhe trouxe aqui pra te falar. A vitória não vem da sua própria força, minha filha. A vitória não vem da sua eloquência. A vitória não vem daqueles que você tem como indicação. Darabai, dei alabarakanta. Mas a vitória vem de mim. Deus é um Deus, irmãos, que dá vitória ao seu povo. Deus é um Deus que derruba o que está tentando impedir, o que está tentando invalidar aquilo que ele tem contigo. E ele lhe trouxe aqui para te lembrar que Jericó não vai ficar de pé diante de ti. Deus já havia feito um processo de preparação com o povo de Israel e até mesmo com o próprio Josué. Deus já havia animado, já havia levantado Josué. Deus já havia prometido que o povo entraria na terra queimando a leite e mel. Só que Jericó, ela estava ali como um impedimento. E existem pessoas que estão me ouvindo agora que você tem até pra badaraia. Você tem até promessa, mas tem coisas que estão tentando impedir. Mas Deus me trouxe aqui pra lhe falar. Todo impedimento vai cair por terra. Declare comigo, todo impedimento vai cair por terra e a minha vitória vai chegar. Todo impedimento vai cair por terra e a minha vitória vai chegar. Quando Deus determina, irmãos, está determinado. Quem estava dizendo aqui que havia entregado nas mãos de Josué era o próprio Deus. E você precisa entender isso, que quando Deus diz que você vai ter vitória, que quando Deus diz, minha filha, eu já assinei o papel. Minha filha já estará badaraia decretado. Minha filha já vai acontecer. O milagre vai acontecer. Você só precisa crer. Você só precisa confiar, porque o restante quem vai fazer é Deus. É Deus quem vai derrubar as muralhas de Jericó. Você só faz a sua parte. O povo só precisava obedecer. Durante seis dias, rodeia a cidade uma vez por dia. E no sétimo dia, eles dariam sete voltas e gritaria. E a Bíblia diz que o próprio Deus disse, os muros vão cair. E o Senhor, quando Ele diz pra você que Ele vai fazer algo, você pode ficar tranquila. Vai na estratégia que Ele está lhe dando. Rabadarai decanta labarasto. Não vai naquilo que você pensa que é bom. Não vai naquilo que você pensa que é legal. Mas vai naquilo que Deus está lhe ordenando fazer. Faça tudo como o Senhor estiver lhe mandando. Faça tudo como Ele te disser. Porque quando você faz o que Deus lhe manda, o resultado vai ser vitória. Quando você faz o que Deus lhe manda, o resultado vai ser a resposta, sabe? Daquilo que Ele lhe prometeu. Vai ser um resultado positivo. É como eu falei, a resposta aqui não ia vir de homens, não ia vir do exército de Israel. Era do próprio Deus. Era Deus quem estava fazendo a promessa e dando a estratégia. E Deus está dizendo, eu estou lhe entregando estratégias. Rabadarai é pra tu vencer, né? Clare comigo. Eu recebo e ando, Rabai. Eu recebo de Deus estratégia pra vencer. Eu recebo de Deus estratégia pra vencer. Eu vejo Deus aqui mudando o cenário de pessoas. Aquilo que parecia ser impossível. Aquilo que humanamente falando hoje, você olha e diz assim, não tem jeito. Eu até mesmo já passei por fases para me preparar para este milagre. Mas quando eu olho pra essa Jericó na minha frente, eu penso que ela nunca vai cair. Quantas vezes, irmãos? Nós olhamos pra alguns empecilhos na nossa vida, pra alguns inimigos, pra algumas tribulações. E nós pensamos que elas nunca vão sair do nosso caminho. Talvez você já teve esse pensamento, essa percepção. De que parece que, sabe, os inimigos não vão parar de lhe perseguir. Que parece que esse deserto nunca vai findar. Parece que Jericó nunca vai cair. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Jericó estava rigorosamente fechada. Que ninguém saia nem entrava. Ou seja, ninguém poderia entrar e ninguém poderia sair. Porque ela estava fechada. Não tinha brechas. Só que quando Deus diz que vai derrubar Jericó. Quando Deus diz que vai lançar Jericó por terra. A gente não tem que esperar. Na nossa, arapadará, mandará. É a estratégia. Naquilo que a gente está vendo. Naquilo que a gente pensa ou até mesmo acha. Porque, irmãos, nós nos enganamos com aquilo que a gente vê. Mas Deus, não. Se ele lhe disser que ele vai lhe dar vitória, ele lhe dá. Se ele disser pra você que Jericó vai cair, ele faz cair. Se ele disser pra você que ele vai lhe prosperar, ele vai lhe prosperar. Se ele disser pra você que aquela porta de emprego é sua, aquela porta de emprego é sua. Tudo que Deus lhe falar, você não pode andar pelo que você está vendo. Quando Deus lhe falou para Josué, que entregou nas mãos dos israelitas, nas mãos de Josué, na verdade, primeiramente. E depois entregou a vitória ao povo. Você vai observar que o Senhor lhe falou, mas a cidade continuava fechada. A cidade continuava fortificada. Os muros estavam fortificados. Porque, às vezes, irmãos, Deus vai falar com a gente e as coisas não vão fazer sentido. Às vezes, nós queremos agir quando o cenário já começa a ter um movimento. Imagine se Josué esperasse pra agir somente quando o muro trincasse. Não, se o Senhor trincasse esse muro todo, eu vou entender que o Senhor vai dar vitória e eu faço. Não. A cidade estava fechada rigorosamente. Os muros não tinham brecha, não tinha rachadura. Quando Deus falou com Josué, num momento, não mudou nada. Só mudou depois que Josué e o povo de Israel obedeceram. E tem coisas que você só vai ver o resultado depois da rabada da raia da sua obediência. Somente depois que você obedeceu. Sei que, irmãos, não é fácil. Quando nós olhamos para algumas, sabe? Para algumas jericoses à nossa frente. Quando nós olhamos para alguns impedimentos que o inimigo tenta mesmo fazer com que a gente não tome posse da terra. O inimigo tenta mesmo fazer com que a vitória, com que a restauração, com que a saúde, sabe, restaurada, não chegue na nossa vida. Mas Deus está dizendo tudo que estiver servindo de impedimento. Eu já lhe falei que eu vou lançar por terra. O povo não precisava acreditar na palavra de Josué. Como homem, mas sim na palavra que Deus usava a ele. E é isso que você tem que entender. Você não precisa crer em mim, mas creia na palavra. Porque está escrito. O povo precisava acreditar somente que Deus falou com Josué e isso bastava. Porque até então, irmãos, Josué não tinha nenhuma estratégia para vencer Jericó. Mas no dia que Deus disse, eu entreguei nas tuas mãos, Josué foi segundo a palavra de Deus. Aleluia. E teve ou não teve vitória? Teve. Teve porque obedeceu. Teve porque não quis entender, mas quis obedecer. E é isso que Deus está lhe chamando para fazer. Não queira entender. Queira obedecer. Deus estava dizendo para ele, eu vou lhe dar a estratégia. Você vai passar para o povo. O povo vai ser obediente, vai obedecer. E Jericó vai cair por terra. Ou seja, tudo que está servindo de impedimento entre vocês e a terra. Essa vai ser sua primeira conquista, Josué. Porque Jericó, irmão, foi a primeira conquista de Josué. Foi a primeira batalha que Josué venceu. A primeira de muitas. E Deus está dizendo, eu estou fazendo uma Jericó cair aí. Porque depois essa Jericó vai ter muitas vitórias ainda. Arabadarastri. Só que depois que Jericó caiu, o Senhor está me dando mistério aqui. Pessoas ficaram mais fortalecidas para derrubar outras. Arabadaracharamandarai que vai se levantar. Para derrubar outros impedimentos que vão se levantar. É isso que Deus está fazendo através da palavra dele. Ele está lhe fortalecendo. Porque quando Jericó cai, irmãos. Aquela cidade fortificada. O povo não teria mais que ter medo das cidades. O povo que estava dentro de Canaã. Porque sabiam eles que Deus iria derrubar. Sabiam eles que Deus iria destruir. Que Deus iria aniquilar. Que Deus iria anular. Deus iria tirar do caminho. E tem uma vitória sobre Jericó que Deus está lhe entregando. Que vai lhe fortalecer tanto. Mas tanto que não tem negócio de ter inimigos, não. Quando tiver inimigo, você vai dizer, eu não tenho medo. Porque eu lembro que uma vez Jericó estava na minha frente. Eu lembro que uma vez o impossível estava diante dos meus olhos. Iriandarachar. Mas quando eu olhei, aleluia, eu tive fé. O meu Deus lançou uma palavra e eu acreditei. Fiz como ele mandou e Jericó caiu. Então se Jericó caiu, as outras cidades não ficaram de pé. Se Jericó caiu, os inimigos não conseguirão ter êxito. E Deus está dizendo, é minha filha, Jericó é rigorosamente fechada, né? Jericó parece que é altamente fortificada. Mas quando eu dou uma palavra, diz o Senhor, eu derrubo o rabai. Rabadaramandorei, alabastui. Declare comigo, o meu Deus está derrubando as muralhas de Jericó na minha frente. O meu Deus está derrubando as muralhas de Jericó na minha frente. É, irmãos. Quando Deus determina, rabai e cheia, alabara canta. Quando Deus, ele fala. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir-se. Ele lhe fez uma promessa ainda mais. Porque Deus havia dito, havia lançado a palavra para Josué. Eu entreguei nas suas mãos. Jericó, o seu rei e os seus valentes. Está tudo nas suas mãos. Agora vai lá, Josué, tem vitória. Vai lá, Josué, aleluia e me obedece. Porque você vai ver esta batalha sendo vencida e os muros caindo. Com Deus não tem esse negócio não, irmãos. De forte, de grande, de poderoso. Eu acho poderoso é ele, meu irmão, minha irmã. Não tem negócio de ser humano, querer se colocar na frente ou de botar muralha, não. Não adianta Cananeu colocar muralha, rabai. A terra é tua, deandarai, decantalastuí. Diz o Senhor, declare comigo, a terra é minha e as muralhas vão cair. A terra é minha e as muralhas vão cair. O que estiver, irmãos, tentando servir de impedimento em casamento, em saúde, em família, em ministério, aleluia. Nas finanças, naquilo que o Senhor lhe entregou, o Senhor vai derrubar. O Senhor vai remover, vai retirar. Mas a palavra que Ele lhe prometeu, mas aquilo que Ele falou contigo, se cumprirá, diz o Senhor dos exércitos. E não tardará. Há um cumprimento, irmãos, da palavra. Rabadará, mandará, e decantalastu, rabai. Há um cumprimento de promessa. E quando Deus, Ele promete, Ele cumpre. E quando Deus fala que Ele vai fazer, Ele faz. E quando Deus diz que vai lhe dar vitória, Ele dá. É como eu falei, a vitória de Josué não vinha do exército de Israel, não vinha das mãos dos homens, mas vinha de Deus. Deus, Ele não mandou o povo batalhar, Ele só mandou o povo obedecer. Às vezes, irmãos, nós nos cansamos. A gente fica cansado. Porque, às vezes, Deus dá uma estratégia e a gente quer fazer outra. Às vezes, Deus manda a gente rodear a cidade e a gente quer batalhar contra a cidade. E Deus está dizendo, a batalha é minha. É por isso que você está se cansando. Você só tem que fazer o que eu estou lhe mandando, por mais que você não esteja entendendo. Por mais que você não esteja compreendendo. Somente faça o que eu estou lhe ordenando, porque o resultado vai ser vitória. Somente faça o que eu estou lhe ordenando, porque o resultado vai ser uma resposta e vai ser grande o que eu vou fazer, diz o Senhor. Deus é um Deus de coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. E Ele diz pra você através da palavra dEle. A Jericó que estava diante de ti vai cair por terra. A Jericó que estava tentando impedir ou invalidar. A palavra de Deus na sua vida não vai ficar de pé. Deus é um Deus que está paralisando, aleluia. Deus é um Deus que está tirando as forças. Deus é um Deus que está removendo Jericó do seu caminho. Acabou, as muralhas de Jericó caíram por terra. E você, a sua casa, a sua família, tudo que lhe pertence recebeu vitória. Receba esta palavra em nome de Jesus, porque Deus é o Deus que tira, que remove as impossibilidades do nosso caminho. Para que a gente possa tomar posse da palavra que Ele liberou sobre a nossa história. A palavra que Deus liberou sobre a sua história vai acontecer e não tardará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Coloca o seu pedido de oração aqui nos comentários. Que vamos orar por sua vida? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus também. Coloca aqui nos comentários que vamos orar por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai. Que estamos, Senhor, para te agradecer por essa palavra, Pai. Nós queremos que a nossa vitória não venha da força do nosso braço. A nossa vitória não venha, meu Pai amado, dos cavalos, dos carros, Pai amado, do dinheiro, da fama, não. A nossa vitória está no nome do Senhor. Quando o Senhor diz que vai dar vitória. Quando o Senhor abadará a mandaráia. Quando o Senhor diz que vai ter resposta. Quando o Senhor diz que o Senhor vai lançar por terra a Jericó. O Senhor faz o impossível acontecer. E eu lhe peço em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Faça o impossível acontecer. Em nome do teu Filho amado Jesus. Faça o seu povo ter vitória. Glorifica o teu nome, meu Pai amado. Assim como o Senhor glorificou o teu nome. Na queda das muralhas de Jericó. Glorifica o teu nome na nossa vida, meu Pai. Mostra para os inimigos que nós temos um dono que peleja por nós. Porque essa peleja não é para a gente pelejar. É somente para a gente irá para dar a mandaráia. Se posicionar. É somente para a gente estar em posição. E obedecer a tua ordem. E obedecer aquilo que o Senhor tem para conosco, Pai. Porque quando nós obedecemos, a vitória chega. Nós não precisamos compreender como é que as muralhas vão cair. Nós não precisamos compreender como é que o Senhor vai fazer. O que importa é que o Senhor derrube. O que importa é que caia por terra todo o impedimento. O que importa é que nós venhamos obter vitória para a glória do teu nome. Porque é para a glória do teu nome, meu Pai amado. Que nós estamos aqui para que o teu nome seja glorificado. Então eu te peço tudo o que estiver servindo de impedimento. Pai, no nosso caminho, entre nós e a nossa vitória. Que o Senhor venha remover. Que o Senhor venha te retirar. Em nome do teu Filho amado Jesus. Glorifica o teu nome no nosso meio, Pai. Para a glória do teu nome. Senhor, vai curando aqueles que precisam de cura. Vai restaurando. Vai restituindo. Vai abrindo porta de emprego. Fechando a sepultura. Desfazendo os laços. As setas. Os dados inflamados. As retaliações. As obras contrárias. Aquilo que o inimigo armou. O arquitetor planejou, Pai. Repreende toda e qualquer maldade, meu Deus. Fecha toda a cova, meu Pai. Desfaz todo o laço. Que venha a ser repreendida, meu Pai. Não deixa, meu Deus, com que pessoas venham ter êxito. Não deixa que pessoas maldosas venham conseguir destruir os planos do Senhor. Mas anula, repreende e desfaz todo o mal contra a nossa vida. Pai, toma aqueles que estão te aceitando, Jesus. Toma aqueles que estão se reconciliando contigo. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa as falhas, os pecados. Lança as profundezas do mais, o Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história. Onde deve congregar, Jesus, porque são teus. São ovelhas do teu pasto. Obrigado, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti, meu Deus. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade. Mas que o Senhor visite, meu Pai, para a glória do teu nome. E que o Senhor faça o milagre acontecer. Se for pro teu nome ser glorificado, Pai. Da testemunha pro teu povo contar. E faz o milagre acontecer, Jesus. Assim eu te peço, meu Deus. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus diz pra você tudo o que estiver diante de você. Tentando servir de impedimento. Pra que você não tome posse daquilo que Deus te prometeu. Está caindo por terra. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.